Fala rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo galera, nesse vídeo usei a famosa linha proibida cara Porém essa linha é proibida pelos próprios pipeiros, pelo fato da linha ser surreal Ela é uma linha que tem muita proteção, que é uma linha de nylon rapaziada, feita na Indonésia Porém a linha que eu usei hoje nesse vídeo cara, é uma linha extremamente fina, ela é muito parecida com a linha 10 Ela tem a força de uma linha 4, ou seja, ela arrebenta tranquilo cara, não vai pensar que mano Vai pegar em alguém e a linha não vai arrebentar de jeito nenhum, porque ela arrebenta assim E outro detalhe rapaziada, esse vídeo foi gravado na praia, lá no recreio mano, festival noturno, top pra caramba mano Foi surreal véi, assiste até o final que vocês vão ver como que foi esse vídeo E antes da galera já criticar, falar mano, você tá sujando a praia rapaziada No final do evento, mano, a gente parou, pegamos o lixão lá mano, começamos a catar todo o lixo que tinha ali em volta da gente Onde a gente tava soltando pipa, recolhemos linha, pipa que tava rasgada, enfim mano Fizemos uma limpeza top rapaziada Pra as pessoas que forem na praia depois mano, não se machucar, não bater uma linha, se cortar Beleza rapaziada? É isso aí, deixa o like no vídeo Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreve se você não for inscrito e bora pro vídeo É rapaziada, vai subir a linhazinha aqui ó Famosa linha proibida mano Como o tempo tá meio úmido aqui na praia mano, tá subindo uma maresia ali Ih, alguém voou, voou, aí voou duas aqui Diego, duas aqui ó Duas voadas Diego, muito ruim de aparo, apara as duas, tem? Caraca, tirou onda Parou uma só, quase que ele apara as duas Mas é rapaziada, famosa ali Indonésia mano, gonfio de cabelo rapaziada, muito fina Vou botar aqui pra ver se ela resiste a essa água aí da maresia E vamos ver rapaziada, se ela vai ter corte mesmo assim Vamos ver Aí Diego Aí na tua cabeça Diego Aí Diego, levanta ali Diego Levanta ali ó Isso apela muito Apelação? Tu vai ver o que é apelação daqui a pouco Ih, fodeu hein Passa mano, minha linha Diego Botou rodas Que isso? Já sei o que que é Ah já, isso daí não vale não já Aqui não já, pelo amor de Deus Não vale? Pô, pior que ela tá, ela tá enroscando mano Sabe o que tem? Cê sabe o que tem que tá colocando ali agora? É o que? Que isso, só encostou mano Eu não vi essa largada Deixa ele velho Deixa eles acharem que vai cortar minha linha Fora ô xepero da praia É Indonésia Ah, estanquei Ela é muito fina Ela é igual um fio de cabelo cara Ela estanca Se der um braçadão ela estanca Aí, aí, aí Outro vindo aí ó Perde, Diego Perde, Diego O cara vai fugir O cara não vai encarar mano Ih, não sei se a pipa que vai aguentar não hein rapaziada Vou tentar botar a raiva um pouquinho maior aí Não sei hein Pô, muito fina mano Passa a mão na minha linha Passa a mão aí pra tu ver Igual um fio de cabelo E corta mano Vamos ver como é que ela vai ficar Se eu não estancar Ah, estanquei Ah, estanquei meu irmão Pega aí pra mim Dei mole Uma linha roçou na outra Já era velho Corta na hora mano Dei mole Dei linha ali Enroscou mano Cortou na hora velho Na hora rapaziada Deve ter acontecido isso rapaziada Na hora que eu dei o arrancão ali Eu acho que ela deu essa volta E se cortou Sozinha Tá entendendo Tô achando que foi isso que aconteceu Olha o cara aqui ó Nossa senhora Mas corta muito rápido mano Tem condição não Caraca rapaziada Ali eu senti a diferença Nesse rel Eu senti a diferença Corta muito rápido Muito rápido Voada aqui Pegou sozinho Tá maluco isso não Mano Não tem condição velho Não tem como mano Não tem como Essa linha corta muito rápido Vou pegar essa pipa aqui ó O cara largou tudo mano Na minha cabeça A linha o cara largou mano A minha linha tá enroscando rapaziada Eu vou ter que primeiro Desembolar ela A Velostra Que isso Ai Diego Na moral não dá não mano Não dá Essa linha é muita pelona mano De verdade mesmo rapaziada Não é nem zoeira não mano Essa linha é muita pelona Vou ter que jogar fora Esse pedaço aqui rapaziada Que eu tô puxando A outra lá atrás ó Que isso Só bate Ah estanquei na mão Cara A linha enroscou velho Que desgraça mano A linha enroscou na minha mão Cara Caraca Mas que isso mano É rapaziada É rapaziada Você vê que não é zoeira A linha tá toda embolada Cadê a Indonésia velho Mas aí Que mentira mano Essa linha aqui velho Ai Diego Na moral Eu botei um rolo no pedaço Da sainha pra tu ver mano Diego Sem brincadeira nenhuma A linha encosta corta Encosta Ela não corre Ela encosta e corta mano Na moral Surreal velho Não dá nem pra acreditar mano Vou jogar esse pedaço fora Que eu arrumo outro Pra não ficar dando esse Simbolo Ai voada Voada Cagão velho Ai Diego Eu vi o lost aí ó Os caras tão até com medo De ir de laçar hein Tomar cuidado com essa linha mano Pra não dar roxo Ah tá de sacanagem Que ele veio assim Caralho Que isso mano Ah eles tão cor Eles tão cor filho Tá maluco Uma porradão mano Caralho mano Primeiro já era pra ter a linha Tá úmida E a raiva Que 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 É exatamente isso mano Soltou uma vez Então a hora que tu volta Ela tá sem cerol velho A laranjinha Vem lá Melinha viado Aí mano Puxa pra mim Por favor Ai vou aqui Vou aqui Vou aqui Pega aqui ó Pô tá bonitinha Essa daí Deirinha A biola novinha Aqui 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 Vai voar Aí grudou Aí voou Aí vai sair Vai sair Saiu Falei mano Bota o praga A pipa sai Não adianta Aí para Diego Para Diego Já parou Não vai sair A laranja Já parei A laranja Eu parei Mas acho que vai sair Putz Eu vou ter que afundar Se não Minha Indonésia vai embolar Aqui ó Giannones Aí pega lá pra tu Aquela laranja Pega lá Pega lá Tive que Tive que dar pipa Pra ele mano Melinha embolar Não quero que a melinha Ebole não Muxa Muxa Não né Vai lá Chubatuba A raiva Voada aí em cima De vocês aí Pô Moleque Rasgaram Minha raia Olha lá Dei a laranja Pro moleque O moleque Rasgou Minha raia A vela A vela Voada aí Em cima Os caras Estão 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 Com atenção Da cheia Pra mim Vai Dio Dio Dava Aquele Pra dentro Acho que Tu levava Putz Aí tu voa Nesse Tosa Tu voa Dio Quer tu usar comigo Boa roda Roda a pipa Roda a pipa Roda a pipa Roda a pipa Pra baixo E arrancou Pra dentro Bota pra pipa Mete o braço Mete o braço Caralho Caralho Não sei mano Aí você me explica isso Mas que foi mentiroso Foi mesmo Pode ficar pra tuas luz Procurei no youtube Tem youtube aí Eu tenho Mas tá Bota Bota então Jean Nunes J Jean Escreve Jean Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí mesmo Procura lá Aí se inscreve lá Valeu Valeu mano Ai Diego Maluco isolou Viado aqui Vai tomar aquele na mão Sem pena Vou mandar lotado Tô logo avisando Vou mandar Já tá descendo Já desce Você cria minha linha Que tu vai voar lotado Esquece Da marca minha Tá rodando pra dentro Se eu meter o braço Esquece mano Ah pegou dormir Gosta de pegar os outros Dormindo né Gosta de pegar os outros Dormindo né Tá fugindo Lutosa mano Ai se pega mano O cara veio É muita linha Já era Olha Olha Aí Diego Olha lá Diego Olha lá rosa Diego Olha lá rosa Com Três salários mínimos Voado Olha o cara aqui Olha o cara aqui O cara tá vendo a cabeça Mané aqui Vai voar sem ver Mané Vai voar sem ver Ó Escuta eu falando Cagão Ainda conseguiu sair Mané Ai Diego Só a raiazinha que tu queria Aqui Aqui Diego Só a raiazinha top Ó A pretinha A pretinha achando Que eu não tô vendo Toma Tá achando que eu não tô vendo Filhão São Os caras não são bobos Também não Mané Ai dei mole Mané É porque chega na Indonésia Eu não consigo abraçar Porque tem cerol Consegui se abraçar Eu já tinha cortado Sacatando tudo Vai voar Vai voar Tá maluco Eu tô de Indonésia Mano Caralho Deixa eu te vingar Deixa eu te vingar Diego Ensinar como é que faz Vou comer Vou comer Ah é Voado Tá maluco Caralho Só voar com isso daqui Vou lá Comer Vai Queria coragem Desce na minha linha Mené Mas baixei de nível Agora Mas vou na mão dele Pô Tem que chegar pra trás Pra pegar esse cara Mané E o cara veio Veio nada Estancou Pega minha pipa Pega minha pipa Já era O moleque bateu no chão Sai abraçando Tinha nem o que eu fazer Deixa ele se virar Teve nem o que fazer Mano Senta aqui Porinho Sabia Aí Márcio Quartão Depois fica Depois de ver Tinha